Novamente o Andrazinho. Elton, cabe até o chute Elton. Elton fez o cruzamento, é rede! Gol! Do Internacional! Bolívar abre o placar em Porto Alegre! Cruzamento perfeito do Elton na cabeça do capitão! Na primeira finalização do Inter, Bolívar aparece para marcar o segundo gol dele no Campeonato Brasileiro! Abrindo o placar da capital gaúcha! Os caras acompanham a jogada de perto, o Ney aposta a corrida com o Léo, botou no fundo o Ney, conseguiu o cruzamento por cima, a bola fecha para o Damião, é rede! Gol! Do Internacional! Leandro Damião marca o segundo aos 19 do primeiro tempo! O Ney foi no fundo, ganhou na graça, na habilidade do Léo, cruzamento na cabeça do artilheiro! O Damião apareceu para marcar o nono gol dele no Campeonato Brasileiro, o trigésimo quinto na temporada! Aí o Damião! Adriano ganhou o lance na sequência, o árbitro Ariusson Bispo da Anunciação, marcou falta e apresentou o cartão amarelo! Para o Leão, ele botou na frente e finalizou! Lance legal do Damião! Ele ganhou no corpo do Durval, e a bola caiu para o pé esquerdo! Bateu caindo o Damião e errou o alvo! Olha o lançamento lá de longe do Andrezinho! Damião ganhou no corpo, escorou legal com o peito e finalizou! Para você curtir por outro ângulo, a chance do Inter! Terceira finalização de Leandro Damião, o cara que mais finaliza no Campeonato Brasileiro! Apareceu na marcação, ganhou o lance, tirou dali, mas deu um presente para o Santos! Olha o Ganso, o pé esquerdo, ele finaliza e erra! O Muricy olhou, suspirou! Segunda finalização do Ganso, a sétima do Santos! Tirou mal o Dela Torre, né? Não é muito a dele, não é nada a dele! Atacante jogando de zagueiro no pé ali do Santos! O Ganso finalizou e desperdiçou a chance! Segue no ataque o time do Santos, Borges virou, o Muriel tirou! Lindo giro do Borges! Defesaça do Muriel para salvar o Inter! Outra jogada por cima, Damião veio de trás e o árbitro marca pênalti de Edu Dracena em Leandro Damião! Vibração da torcida colorada em Porto Alegre! Pênalti para o Internacional! O rodeiro Rafael deu uma olhadinha, atravessada! O Dracena recebeu o cartão amarelo pelo pênalti cometido! E a gente vai rever o lance! Ali no canto esquerdo do vídeo, ó! O Dracena sai correndo atrás do Bolívar, não foi o Damião não, foi o Bolívar! Até cometer o pênalti, segundo o árbitro Arilson Bispo da Anunciação! Puxou a camiseta, né? Saiu correndo atrás do Bolívar e puxou a camiseta do capitão do Inter! Lance de capitão com capitão! Pênalti para o Internacional! É, ali eu acho que ele fez de tudo, viu, Marco? Ele puxou, ele empurrou, porque o Bolívar estava em direção à bola, inclusive o Bolívar caiu para frente, né? Ele é atropelado, ele é empurrado também pelo Dracena! Oscar posicionado para bater o pênalti! Passamos de 26 minutos, no gol Rafael correndo de um lado para o outro! Oscar marcou 5 gols no Campeonato Brasileiro em 9 jogos! Autorizado Oscar! No gol Rafael, Oscar no pé direito, é rede! Gol! Gol! Do Internacional! Oscar batendo o pênalti aos 26 minutos de jogo no segundo tempo! Passou um embaixo do Rafael, que acertou o canto! Foi mais feliz o Oscar para marcar o sexto gol dele no Campeonato Brasileiro! E ampliar a vantagem do Inter em Porto Alegre! Oscar! Foi a primeira finalização do Allan Kardec, que conseguiu outro cruzamento! É rede! Gol! Do Santos! Borges desconta os 31 minutos de jogo no segundo tempo! O Kardec não desistiu! Cruzou na cabeça do martilheiro do Campeonato! O Borges colocou na rede do Muriel e saiu para o abraço, marcando o décimo terceiro gol dele no Campeonato Brasileiro! O quarto de cabeça! Borges! O Santos insiste! Aí o Borges! Saiu cruzamento! Allan Kardec é rede! Gol! Gol! Do Santos! Allan Kardec! Levantando a torcida Santista em Porto Alegre! O Borges não desistiu do lance, ganhou a jogada, virou bonito, Allan Kardec chegou batendo para colocar na rede, marcando o segundo gol dele no Campeonato Brasileiro, o segundo do Santos no jogo! Internacional 3, Santos 2 e o Santos está vivo! O Campeonato Brasileiro com 13 gols, limpou bonito o lance, Borges e a rede! Gol! Do Santos! Borges empata o jogo aos 40 minutos de partida no segundo tempo! Marcando o décimo quarto gol dele no Campeonato Brasileiro! Limpou toda a defesa do Internacional, Borges! Chute seco no canto, vencendo Muriel e colocando na rede! Borges! Uma média incrível de gols no Campeonato Brasileiro! Tudo igual em Porto Alegre!